Buscar estações e salvar favoritas. As suas rádios favoritas podem ficar salvas para você usar sempre. Veja como fazer isso. Selecione a opção áudio aqui embaixo na barra de tarefas, selecionando FM. Depois, selecione o menu FM. O mesmo procedimento se repete para estações de rádio AM. Se não aparecer a lista das rádios disponíveis, clique em Atualizar e aguarde enquanto carrega. Assim que aparecer a lista, procure a rádio que deseja salvar e a selecione. Isso fará com que você volte ao menu de rádios. Agora, selecione a posição em que gostaria de salvar a rádio e mantenha pressionado até salvar. Pronto! Tchau! O que é isso?